Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje na beira lacrada, embaixada toda amareizada Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é uísque, não tá balão de quebrada, final da noite rolaça Cadê a beira lacrada, embaixada toda amareizada Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Viu na madrugha, falou laranjinha, vem tudo eu comi Eu tô na zona seco, acendo esse giro, sentindo o quebrado de quebrada Eu tô com a beira lacrada, solta a pacote, um pouco de cara Gava pretinha, vou te expor, se tá excitada já fico bolada Com sua batida, jogaram pra mim, eu levo no flep, na tex Splash afogado, meu pau não chega Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é uísque, muita balão de quebrada, final da noite rolaça Hoje, hoje, hoje na beira lacrada, embaixada, final da noite rolaça Calma, bagunça, 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 bagunça na língua, ela não matou Se estou, não tem conversa e ela falou LB tô solteira Essa amiga que me ajuda a rosa, que eu tô com a mão Que eu pego e canto aí, vou me atrapalhar, solta pão Mas eu é livrezinho, tá cruzada de lição Eu vou, mas olha o cabelo, olha o chique de ladrão Olha a cara de loucitos, mas imagina em moção Hoje é um balão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o último, muita balançado e no final da noite é só tudo Depois de uma manhã, uma casa, que baixada toda amarejada Hoje eu só quero o balão de quebrada, final de semana é dia de maldade